SGB participa da Semana de Inovação 2023. Posso começar? Bora! Essa e outras notícias do SGB a gente confere agora, no Giro da Semana. O SGB participou da Semana de Inovação 2023, promovida pela ENAP. No evento, realizou palestras e oficinas de gestão disruptiva, com foco em capacitação, inovação e eficiência. Vem aí o leilão de cinco ativos minerários. E você sabe o que são ativos minerários? Responde, criatura! São matérias-primas essenciais, como carvão, petróleo, etc. No dia 23 de novembro, o SGB realiza o leilão de cinco ativos minerários. Anota aí na agenda. As chuvas voltaram a se intensificar no início de novembro na região da Bacia do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, e causaram nova elevação dos níveis dos rios. É o que revelam os boletins de alerta hidrológico divulgados pelo Serviço Geológico do Brasil. E os níveis da Bacia do Amazonas mantêm tendência de estabilidade. É o que indica o Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil. Ele também mostra que a maioria das estações estão na fase final da vazante. É isso! A gente se vê na próxima semana! Ah, não chora não! A gente volta, porque aqui a notícia não para! Acesse nosso site, sgb.gov.br e segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!